Eu estou muito alegre de estar aqui hoje, nessa manhã. O Ayrton deixou um legado de vitórias, conquistas, campeonatos, polis, que Hamilton acabou de bater maravilhosamente. E esse legado está baseado em uma coisa muito mais importante do que simplesmente ganhar. Mas a maneira como se ganha. O Ayrton não ganhava pelo jeitinho, pela trapaça, mas pela garra, pela determinação, pela disciplina, pelo trabalho duro, pela honestidade. E isso são valores que fizeram dele um verdadeiro campeão, dentro e fora das pistas. Eu quero agradecer demais a Petronas por esse gesto maravilhoso. Ao Cobra por ter feito essa obra maravilhosa. Um artista talentosíssimo. Está lindo, lindo. Está lindo, lindo. Ficou mais bonito o carro da Petronas. Mas acho que o Lewis pode correr com esse. E eu queria agradecer ao Lewis de uma maneira muito especial. Eu tenho, minha família tem, o Instituto tem um carinho muito especial para você, Lewis. Pelo que você representa, pelos gestos que você tem de admiração, de carinho, de afeição pelo Ayrton, que é genuíno. E eu acho que no Canadá, você, ao bater as polis do Ayrton, você gerou uma ideia muito linda para a Petronas de fazer essa homenagem hoje, com a sua reação. Uma frase do Ayrton, para encerrar, que ele dizia assim, se a gente quiser mudar alguma coisa no mundo, é pelas crianças que a gente deve começar. Pela sua educação. E ele influenciou crianças no mundo inteiro. Uma delas, uma criança pequena, inglesa, que sonhava em ser piloto de Fórmula 1. E hoje, você está aqui, você é o melhor piloto do mundo. Então, eu desejo que você continue assim, e possa trazer muitas boas coisas. Obrigada. 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 Obrigada.